E a gente liga da UPA amanhã, tá? Só leva aqui, tá lá, o Roger? É, leva essa bicha da rodação e passa por baixo, né? Eu quero, peraí. Eu quero, peraí, eu quero. Super, galera. E aí, eu quero, peraí. E aí, eu quero, peraí. E aí, eu quero.